O ano de 2023 chegou ao fim e tivemos grandes lançamentos, assim como muitas novidades no segmento de entrada. Se você deseja começar 2024 com um celular novo, o TudoCelular vai te ajudar a escolher elegendo os melhores que testamos no decorrer do ano, apontando os pontos positivos e negativos de cada modelo. Essa nossa lista reúne os modelos de entrada, ou até mesmo alguns intermediários acessíveis, que o preço tenha despencado para próximo dos R$ 1.000. Lembrando que os modelos citados aqui são para pessoas que buscam apenas um celular simples que sirva para ler notícias no site do TudoCelular, ver vídeos no YouTube, acessar redes sociais, entre outras tarefas básicas. Para quem busca um celular para jogar ou tirar fotos de alta qualidade, teremos também outros guias que reúnem os melhores intermediários e modelos avançados que testamos em 2023. Os preços citados nesse guia de compra são levando em consideração a média encontrada na plataforma de ofertas do TudoCelular.com, que você confere no link na descrição do vídeo. Começamos nosso guia pelo celular mais básico da Motorola, o Moto E13. Ele chegou ao mercado nacional no começo de 2023 por R$ 1.000. Agora, no final do ano, é possível encontrá-lo em ofertas pela metade do preço. Como o E13 faz parte da linha mais básica da Motorola, ele traz um design bastante simples e deixa de lado o leitor biométrico para apostar em biometria facial. Pelo menos há conectividade Wi-Fi de quinta geração para redes de 5 GHz. A tela é do tipo IPS LCD com taxa de atualização de 60 Hz e brilho decente. O som é apenas mono, mas tem suporte Adobe Atmos com uso de fones de ouvido. O seu hardware vem em duas opções, ambas com chip Unisoc T606 mudando apenas a quantidade de RAM e armazenamento. O que testamos foi o mais básico com 2 GB de RAM e 32 GB, o que pode ser pouco para os dias atuais. Porém, o Android Go pesa menos por ser uma versão mais enxuta. A bateria de 5.000 mAh rendeu bem em nosso teste de uso moderado, enquanto as câmeras fazem boas fotos apenas em locais claros. Subindo um pouco de preço temos o Galaxy A04s, que estreou por aqui um mês após o Moto E13 custando R$ 1.300. Agora, perto do final do ano, é possível encontrá-lo no mercado nacional por pouco mais de R$ 600. Há biometria por digital e Wi-Fi de 5 GHz, mas nada de NFC. Ele vem com o mesmo tamanho de tela e resolução do rival da Motorola, porém aqui temos um painel de 90 Hz para fluidez superior. O som é apenas mono, e assim como o E13 não empolga em potência ou qualidade sonora. O desempenho é mais ágil graças ao chip Exynos 850 da própria Samsung. O fato de ter 4 GB de RAM também ajuda a manter uma maior quantidade de aplicativos abertos ao mesmo tempo. A bateria rende um pouco a mais e demora menos para recarregar. Aqui há uma câmera mais avançada de 50 MP que faz melhores fotos e ainda duas extras para macros e desfoque de cenários. Seguindo para mais um celular da Motorola em nossa lista, temos o Moto G23 que foi lançado no mercado nacional em fevereiro por R$ 1.600 e agora no final do ano pode ser encontrado em ofertas por volta dos R$ 700. Assim como o da Samsung, aqui também temos uma tela de 6,5 polegadas com painel IPS LCD com resolução HD Plus e taxa de 90 Hz. A tela pode até não empolgar em nível de brilho, mas a parte sonora compensa com melhor experiência multimídia com seu som estéreo com Dolby Atmos. O desempenho fica por conta do Helio G85 da MediaTek aliado a 4 GB de RAM. Ele é mais rápido na abertura de aplicativos e jogos comparado ao rival da Samsung, apesar de não conseguir segurar muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo. A bateria dura o dia todo e suas câmeras fazem fotos muito melhores que o primeiro da Motorola da nossa lista. Celulares básicos com conectividade 5G ainda são raridade. A Samsung trouxe o A14 em duas versões e a que aposta na nova geração das redes móveis é a nossa escolha de compra. Ele chegou ao mercado no começo do ano por R$ 1.800 e atualmente é encontrado próximo dos R$ 800. O A14 5G vem com tela de 6,6 polegadas com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 90 Hz. O painel LCD usado alcança brilho mais forte que os outros citados e isso garante melhor visibilidade fora de casa. A parte sonora não é tão boa quanto a do Moto G23 e temos apenas um alto-falante com som mono mediano. O hardware do A14 é formado por Exynos 1330 e 4 GB de RAM. O desempenho fica no mesmo nível do Moto G23 enquanto a bateria dura um pouco mais. A parte que mais surpreende é a câmera de 50 megapixels que registra fotos muito melhores que os outros citados. A frontal também captura selfies acima da média da categoria. A Realme também vem apostando forte em nosso mercado e tivemos algumas novidades interessantes da marca no segmento de entrada. O C53 foi lançado no Brasil em meados de 2023 por R$ 1.400 e atualmente pode ser encontrado em ofertas por pouco mais de R$ 800. Esse básico da Realme é uma boa aposta para quem curte tela grande com suas 6,74 polegadas. O painel também é do tipo IPS LCD com taxa de 90 Hz e alcança bom nível de brilho. O som é apenas mono e tende a distorcer com o volume no máximo. Se a parte multimídia não se destaca no segmento, pelo menos temos NFC como um grande diferencial. A parte que impressiona no Realme C53 é seu desempenho ágil que consegue segurar muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo graças à combinação de chip Tiger T612 da Unisoc com 6 GB de RAM. A bateria rende muito mais que os outros citados e pode durar dois dias tranquilamente. Suas câmeras não entregam a mesma qualidade do A14, mas ainda fazem boas fotos com a ajuda da inteligência artificial e modo noturno eficiente. A TCL também marca presença nesse segmento com celular básico com tela grande, como é o caso do 40 SE, que chegou por aqui em outubro por R$ 1.500. Ele traz embalagem completa com tudo o que você precisa para proteger o celular. A tela de 6,75 polegadas vai agradar quem busca um celular para ver filmes e séries. Seu painel IPS LCD tem brilho decente e a taxa de atualização chega a 90 Hz. Há duplo alto-falante para som estéreo que garante maior imersão. O desempenho fica um pouco abaixo do Realme C53, apesar do LG 37 com 6 GB de RAM ainda entregar velocidade acima da média do segmento. Porém, um dos seus destaques é ter 256 GB de armazenamento custando pouco. A bateria dura bem, apesar de não ser um destaque do aparelho, enquanto as câmeras fazem boas fotos noturnas. Só poderia ser melhor para selfies. A Xiaomi também marca presença em nossa lista com seu lançamento básico de 2023, o Redmi 12. O modelo que testamos é o mais básico sem conectividade 5G que está custando atualmente R$ 900 pelas ofertas da plataforma do TudoCelular. Ele também é mais uma opção com tela grande da nossa lista e vem com painel IPS LCD de 6,79 polegadas com resolução Full HD Plus e taxa de 90 Hz. O nível de brilho está na média do segmento e a parte sonora é limitada por conta do único alto-falante com som mono. O Redmi 12 vem equipado com Helio G88 e 4 GB de RAM. Ele não é dos mais rápidos da nossa lista e sofre para segurar muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo. A bateria tem boa autonomia, mas também é outro ponto que não empolga para o segmento. Ele fica acima do TCL em câmeras, porém, abaixo dos básicos da Samsung. Temos mais uma sugestão de celular da Realme para quem busca um básico mais interessante do que o C53. O C55 chegou ao mercado na primeira metade do ano com preço de celular intermediário por mais de R$ 2.000, mas agora no final de 2023 pode ser encontrado por menos de R$ 1.000. O C55 eleva o padrão em vários sentidos, desde o design mais caprichado até as tecnologias presentes, apesar de deixar a conectividade 5G de lado. Ele também tem tela grande de 6,72 polegadas, mas vem em corpo mais compacto por ter bordas mais finas. O painel IPS LCD de 90 Hz entrega bom nível de brilho e a parte sonora fica limitada a som mono com potência mediana. Seu desempenho é mais ágil que os das outras marcas, por mais que também venha com Helio G88 presente no rival da Xiaomi. Como aqui temos mais RAM, ele consegue segurar muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo. A bateria dura bastante e o tempo de recarga ágil é um grande diferencial perante as outras opções da nossa lista. As câmeras fazem boas fotos, seja durante o dia ou à noite, enquanto a filmadora poderia ser um pouco melhor. O Galaxy M14 é mais uma opção de celular com conectividade 5G e diferente do A14, esse traz grande foco em bateria. A novidade estreou por aqui em abril custando R$ 1.900 e atualmente pode ser encontrada por volta dos R$ 1.000. Ele pode não ter o mesmo ou bom aproveitamento frontal do Realme C55 por causa de suas bordas mais largas, mas ainda temos uma tela grande de 6,6 polegadas com resolução Full HD Plus e taxa de 90 Hz. O nível de brilho está acima dos modelos da Realme e Motorola, porém a parte sonora poderia ser melhor em potência e qualidade. Ele vem equipado com o Exynos 1334 GB de RAM. O desempenho é mais lento comparado ao C55, mas ainda fica dentro da média do segmento. O seu maior destaque é a sua bateria de 6.000 mAh, que entrega a melhor autonomia entre os modelos da nossa lista. As câmeras são boas e estão bem acima de vários outros citados. Fechamos nossa lista com mais uma sugestão de celular da Motorola, o Moto G54. Ele chegou ao mercado nacional em setembro de 2023 em duas versões, a mais básica com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento por R$ 1.500 e a mais completa com o dobro de memória por R$ 1.800. Atualmente é possível encontrar o mais acessível por pouco mais de R$ 1.000. O G54 vem com conectividade completa que inclui 5G, NFC e até rádio FM. Enquanto os outros da lista vem com tela de 90 Hz, aqui temos 120 Hz para fluidez superior. O nível máximo de brilho poderia ser melhor, mas compensa na parte sonora com boa potência, som estéreo e qualidade de áudio acima da média. O hardware é formado por chip Dimensity 7020 que entrega bom desempenho apesar de ficar abaixo dos modelos da Realme no multitarefas. A bateria não impressiona como a do Galaxy M14 e fica na média dos mais baratos do segmento. As câmeras são boas, com especial destaque para a frontal que faz ótimas selfies. Essas foram as sugestões de celulares básicos do TudoCelular.com para quem busca um aparelho de baixo custo por volta dos R$ 1.000 ou menos. Como deu para notar, nesta categoria sempre temos aparelhos que se destacam em um ponto ou outro e acabam pecando em vários. Assim, você tem que saber o que é prioridade. Se desempenho é o mais importante, então recomendamos as opções da Realme. Se preferir bateria, pode ir de Galaxy M14. Se a câmera é mais importante, então o A14 5G é a melhor escolha, enquanto o Moto G54 vai agradar quem prioriza selfies. Agora, se quer algo barato e funcional, o Galaxy A04s vai te atender bem. E para encontrar as melhores ofertas para a sua escolha, é só clicar nos links aí abaixo. E aproveita para comentar qual você prefere ou se há outra opção fora da lista. Eu encerro por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.